A Alemanha e a Holanda pediram que seus cidadãos deixassem o Líbano imediatamente na quarta-feira, 26 de junho, um dia após o Canadá ter emitido um alerta semelhante devido à escalada de tensões entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Entretanto, a maioria das embaixadas ocidentais, especialmente missões europeias, explorou a costa libanesa nos últimos dias para identificar potenciais locais de onde evacuar os seus cidadãos por mar caso a guerra eclodisse. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha afirmou que a situação de segurança na região é altamente volátil, à medida que os confrontos ao longo da fronteira Israel-Líbano se intensificaram nas últimas semanas. Semana passada, Israel disse que estava pronta para uma guerra total no Líbano e tem planos aprovados para uma ofensiva contra o Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou o ministro da Defesa, Yuav Gallant, para conversas aprofundadas de alto nível com Washington no Pentágono. Os Estados Unidos forneceram mais de 6,5 bilhões de dólares em assistência de segurança a Israel desde que sua guerra contra o Hamas começou em 7 de outubro do ano passado, com quase 3 bilhões de dólares aprovados em maio. Gallant disse que os obstáculos foram removidos e os gargalos foram resolvidos, a fim de fazer avançar uma variedade de questões, e mais especificamente o tema do aumento da força e do fornecimento de munições. Nas últimas semanas, tornou-se claro que uma guerra com o Hezbollah é inevitável. Já não se tornou uma condição de se, mas de quando. Desde o 8 de outubro do ano passado, um dia após o atentado contra Israel, o Hezbollah tem atacado o norte do país todos os dias. O grupo disparou mais de 5 mil foguetes, mises antitanque e drones carregados explosivos em direção à fronteira norte, forçando 60 mil israelenses no norte a deixarem suas casas, transformando-os cidadãos em pessoas deslocadas em seu próprio país, sem data de término. De acordo com altos funcionários de Israel, a contagem regressiva para uma potencial guerra contra o Hezbollah já começou, e as autoridades israelenses disseram que não tiveram outra escolha. Durante meses, as autoridades disseram o Hezbollah para recuar ou serão empurradas. Em vez de resolver essas questões diplomaticamente e permitir que os israelenses deslocados regressassem às suas casas, o Hezbollah apenas intensificou os seus ataques. O representante do terrorismo iraniano no Líbano fez várias ameaças a Israel só na semana passada, a primeira das quais foi na forma de um vídeo que o Hezbollah afirma ser uma filmagem de drone que entrou no espaço aéreo israelense e documentou várias áreas sensíveis, incluindo o principal porto do país, Haifa, uma base também da marinha israelense, e o que o Hezbollah afirma ser em locais militares estratégicos ao longo da fronteira norte. A filmagem colhia também casas de civis, bem como as localizações dos sistemas de defesa aérea Iron Dome e David Sling. A mensagem do Hezbollah é clara. Eles estão tentando assustar os israelenses, mostrando que já estão familiarizados com as áreas de Israel que iriam atingir, um por exemplo de guerra psicológica. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou que o grupo terrorista tinha enviado drones e vigilância sobre Haifa. Dias depois, ameaçou Israel novamente numa transmissão televisiva, declarando que nenhum lugar em Israel estaria seguro caso entre em guerra. Nasrallah também ameaçou o Chipre e outras partes do Mediterrâneo. Israel foi colocado numa posição em que agora tem que decidir se quer mudar o status quo, e os Estados Unidos precisam do país para manter a estabilidade e os interesses americanos por todo o Oriente Médio. Muitos no país e fora de Israel estão preocupados com as ramificações de uma guerra total com o Líbano. Na loja oficial do área militar, você encontra mais de 70 itens em camisetas, canecas, pôsteres e outros produtos a um preço muito acessível e de alta qualidade. E o melhor, tudo produzido no Brasil. Então acesse umapenca.com barra área militar. A cada produto comprado no site, você ajuda no meu trabalho. Israel tem se preparado para uma guerra total desde os ataques de 7 de outubro do ano passado. Israel esteve à beira de lançar um ataque preventivo contra o Hezbollah, como fez em 1967 contra o Egito, logo no início da situação com Gaza. Mas os americanos, preocupados e gastando seus recursos na Ucrânia, exigiu tempo e contenção. O ministro da Defesa, Yuav Gallant, estava pronto para atacar um Hezbollah despreparado por volta de 11 de outubro, poucos dias após o ataque do Hamas. Mas o ataque foi cancelado no último minuto em uma reunião de gabinete de guerra. Da parte de Israel, o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Gadi Elzenkot, argumentou contra um ataque preventivo, dizendo que tal ataque teria sido um erro estratégico e provavelmente teria desencadeado uma guerra regional. A violação do direito internacional e os crimes cometidos pelo Hezbollah foram recebidos com absoluto silêncio. Os grupos de direitos humanos, o Tribunal Penal Internacional e os líderes mundiais têm estado, em sua maioria, em silêncio sobre as ações do Hezbollah e parte do mundo árabe e suas ramificações dentro da política europeia e na América Latina, apoiando cada passo dos terroristas. Parece que aqueles, que são geralmente rápidos, condenando Tel Aviv, não têm interesse em realmente impedir uma guerra na região através da diplomacia, denunciando e condenando as agressões dos terroristas. Em 22 de junho, componentes do grupo de ataque 2 e seu líder, o porta-aviões USS Dwight Winsenhower, da classe Nimitz, chegou ao Mediterrâneo Oriental após uma implantação de oito meses na área de operações da 5ª frota dos Estados Unidos, no Mar Vermelho. A intenção do porta-aviões e seu grupo de ataque é apoiar duramente qualquer hostilidade aérea do Hezbollah contra Israel e países da região. Embora o Dwight Winsenhower e sua escolta de cruzadores estejam agora no Mar Mediterrâneo, as escoltas e destroyers designadas para o grupo de ataque permanecerão na 5ª frota dos Estados Unidos. A decisão ocorre no momento em que o secretário de defesa americano, Lloyd Austin, optou por não estender o segundo porta-aviões mais antigo da Marinha dos Estados Unidos pela terceira vez. Uma enorme embarcação movida à propulsão nuclear. A guerra pode iniciar a qualquer momento. A contagem regressiva já começou. O Hezbollah declarou guerra no momento em que decidiu defender o Hamas em 7 de outubro do ano passado, disparando contra Israel e agindo como um elemento de dissuasão contra a campanha militar de Israel. Após o área militar sofrer algumas penalizações por apresentar análises sobre geopolítica e guerra, em que outros canais e mídias não tiveram a coragem de publicar, criei este novo canal, o Analytics, e ultrapassamos a marca de 10 mil inscritos. Por isso, conto com a sua presença. Se inscreva e ative as notificações para receber mais detalhes do meu trabalho e as informações sobre geopolítica e defesa em todo o mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho